Tem uma pessoa que sonha com você todas as noites, inclusive tem letra inicial dessa pessoa, vamos saber juntos? Respira fundo, se concentra, você está no Claro Evidência Online, sem enrolação, direto ao ponto, sua resposta aqui agora. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Tem alguém que sonha com você todas as noites a carta do sonho e o bom é que o sonho não paga pedágio, a gente pode sonhar o que quiser, né? E como quiser, não é mesmo? Minha amiga, essa pessoa queria muito que esses sonhos fossem realidades, olha, e sonha coisa boa, tá? Se sonha feliz com você, sonha feliz com você, sonha ali sorrindo, sonha alegre. É como se no sonho ele tivesse já a sua resposta do sim. É como se essa pessoa no sonho já enxergasse o... Não é apenas o era uma vez, né? Já é o sim, é vamos nessa. Ai, o sol, a positiva... Já imaginou viajando com você, passando noites com... Nossa senhora pegando a estrada. E o sonho tem muito poder, tá? Porque isso aqui pode vir sim, pode se materializar para a vida real. Essa pessoa sonha em fazer uma viagem com você, em te reencontrar, em estar presente com você, sem vocês já tiveram momentos íntimos juntos. Tá? Essa pessoa sonha com você, mas não é um sonho platônico. Há algo que já foi real entre vocês. Agora, essa pessoa quer ir para o além, quer ir para o mais. E por enquanto, a forma que ela tem de mais é pelo sonho. Até mesmo às vezes para não te assustar, para não te sufocar, não sei. Aí são vários quinhentos, mas sonhar não paga perdagem. E as intenções são maravilhosas. E digo mais, aqui me fala sobre uma conspiração cósmica agindo em tua vida, para que você esteja ao lado de pessoas que realmente querem estar em tua presença, querem viver algo com você. Eu vejo aqui uma energia, um poder de atração muito grande. Eu vejo que essa pessoa aqui também vê uma oportunidade para sair de uma questão problemática. E quer também te falar sobre isso, tá? Além do sonho. É além do sonho isso aqui que eu estou te falando. A Carta das Estrelas fala sobre autoestima, autoconfiança, boas oportunidades. Então, o sonho aqui, na verdade, é o adubo, para que possa trazer essa motivação para o real. É o combustível aditivado. Me fala sobre oportunidades que tem muita sorte envolvida a favor de vocês, tem êxito. E é sim, se você está tendo um problema relacionado a questões afetivas, aqui me fala sobre soluções e motivações para que essa solução realmente se materialize. é a luz para um problema também, esse lampejo desses sonhos. E fala sobre o brilho pessoal sendo resgatado. Então, aqui o sonhar, quem sonha pode realizar. E vocês já tiveram algo, vocês já tiveram ali uma história juntos, um trevelê juntos, algo juntos. E é aquele, é aquele empurrãozinho para, opa, sonhei dessa idade, deu uma vontade. E essa pessoa vai te surpreender com algo material também, tá? Me fala sobre positividade, vitalidade, luz, crescimento, sucessos, caminhos se abrindo totalmente, tá? E tem tudo para ser bem sucedido agora. Se você der um sim para essa pessoa, a letra dessa pessoa, eu estou curiosa aqui também. Deixa eu te falar, vocês trocaram mensagem há pouco tempo, alguns dias atrás. Ou essa pessoa tentou de alguma forma entrar em contato com você. E pode não ter conseguido ou ficado no vácuo. Mas a energia dessa pessoa, eu vejo ela presente de alguma forma, permeando você. Mas não tanto quanto ela gostaria de estar. Porque no sonho, nossa, vocês já... Estão viajando juntos, conhecendo lugares, sorrindo, trocando olhares, trocando carícias, trocando tudo que puder e der. Vamos ver a letra? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Ah, eu sei quem é... Você pode dizer isso para mim agora. Ah, eu sei quem é essa pessoa, mas infelizmente eu não sinto. Eu sinto que ela não deseja muito, mas eu não sinto isso por ela. Então, minha amiga, a vida é feita do nosso livre-arbítrio. A gente também não é obrigado a estar com alguém só porque alguém quer estar com a gente, não. Mas a espiritualidade está te dizendo que os sentimentos não são falsos, não são mentirosos por parte dessa pessoa. Agora, se você não deseja, tudo bem. Isso não é um problema. O problema é a gente querer viver algo. Não é nem querer viver algo. É se propor a viver algo na qual a gente não está disposto a isso. Aí sim, isso é um problema. Né? Mentir para os nossos impulsos e desejos. Aí sim. Mas... Oportunidade, possibilidade. A letra dessa pessoa eu estou curiosa também. Porque eu sei que você está aqui até essa hora. Até esse momento é para ter essa letra aqui. Ah, não. Não tem ninguém com essa energia. Pois então, você salva esse vídeo e volta daqui para 15 dias. Se você não vai ver essa energia fluir, alguém reclusando os teus caminhos. Agora, é fato. A motivação deseja é muito maior da parte da pessoa do que da sua parte. Pelo menos de uma forma inicial. Tá? Letra. Bora lá. E se essas letras remetem uma sigla, um significado, escuta a tua intuição. E... E... M... T... O... K... L... G... J... Aí está. Vou te dar essa porque eu ia puxando. E... Meus amigos e amigas. Ah, estou com um crush em alguém. Tenho uma suspeita. Será que esse crush também está sonhando comigo? Está me desejando? Tem essas letras aqui? Então, a chance aqui é de 80% que sim. E até já fantasiou vocês aí de alguma forma, tá? Ah, tem alguém aqui que eu estou conhecendo. Já fiquei com essa pessoa assim. Me sinto atraída. Mas e a pessoa do lado de lá? A pessoa do lado de lá se sente mais do que você se sente. Mas, de alguma forma, ela está se controlando no real. Mas, no interno... Nossa Senhora, já te imaginou, ó. Pintando sete junto com você. No momento atual. Lembrando, isso pode mudar. Pode virar. As energias se transformam a todo momento, tá? Mas, aqui está muito favorável. Muito favorável, realmente, a alguém que quer estar com você. Quer descobrir coisas com você. Quer viver a alegria com você, tá? E está aberto a isso na própria vida. Está emanando essa energia de atração, de positividade, vitalidade. De conspiração cósmica, realmente. Eu colocaria assim, tá? Agradeço a sua presença. Agradeço o seu like. É aqui assim, direto e reto. Sem enrolação. Agradeço a sua presença. Agradeço a essa egrégora de pessoas que estão aqui, porque que energia maravilhosa. Um dia abençoado para vocês. Independente de ter alguém sonhando com vocês ou não. Eu vejo aqui que aqui nós estamos com pessoas que realmente vão alcançar o que desejam. Porque sabem do propósito pelo qual estão lutando. E o cara lá de cima já disse amém. Energia muito positiva e muito favorável para conquistas a vocês. Aproveitem esse magnetismo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.